Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O estudo apontou que na produção de resíduos sólidos, o Brasil está atrás apenas de países como os Estados Unidos, China e Índia, reciclando pouco mais de 1% de tudo o que é utilizado. Nas regiões Norte e Nordeste, a situação é ainda pior. A grande maioria dos Estados não dispõe de sistemas eficazes de coleta seletiva e indústrias de reciclagem, sendo grande parte das coletas encaminhadas para outras regiões do país. Na região Nordeste, a cada uma tonelada de resíduos sólidos consumidos, apenas 1% é encaminhado para o reaproveitamento adequado. E o resultado é o acúmulo de materiais descartados de forma irregular, principalmente o plástico. De acordo com este pesquisador, um dos motivos que gera o desinteresse das indústrias é o baixo valor de mercado de alguns resíduos, principalmente o plástico. Lançada em Brasília, a campanha tem como tema fraternidade e políticas públicas. E a ideia é mostrar que não é preciso ser político, nem estar em ano de eleição, para propor e cobrar melhorias na vida de todos nós. É muito importante que nas comunidades as pessoas comecem a perceber a importância de participarem das discussões, dos problemas da comunidade. Propor soluções, mas não só propor para os outros fazerem, agirem junto. Eu creio que a campanha da fraternidade pode nos ajudar muito e despertar. Hoje, o governo venezuelano deu 48 horas para que o embaixador alemão no país, Daniel Krina, deixe Caracas. Em um comunicado, o governo diz que é inaceitável que um diplomata estrangeiro desempenhe em seu território um papel público de apoio a um líder político, alinhado com a agenda conspiratória de setores extremistas da oposição venezuelana. O embaixador estava entre os que foram dar boas-vindas a Guaidó no aeroporto na segunda-feira, quando o líder opositor voltou a Caracas após visitar países da América do Sul. Falando à Assembleia Nacional, Guaidó disse que a decisão do governo foi uma ameaça ao embaixador alemão e que o regime de Maduro não perdoa ninguém que queira ajudar a Venezuela. A CIDADE NO BRASIL